Salve galera, beleza? Arcanjo aqui. Galera, então vou estar dando continuidade aqui ao nosso detonador de Castlevania Curse of Darkness. Aqui a gente vai estar fazendo a tela do Corredor Infinito, o Infinity Corridor. E beleza, vamos lá. Essa tela aqui é bem longa até, comparada com as outras. Então eu vou ficar enrolando muito aqui nesses inimigos aqui. Eu vou avançando e deixo o Spike ir matando eles. Vou deixar esses cristalzinhos para trás. Mas o Spike ele dá conta de ficar acabando com eles. Basta ficar usando o especial dele aqui, só para pegar um pouco de nível. Acabei o pano de um nível já. Beleza, aqui a gente tem um inimigo novo. Tem um inimigo novo que inclusive dropa um item novo no jogo. atingindo! Vamos ver se é a espada mesmo que eu tenho que utilizar. É, espada mesmo. Ah, faltam só três cristais para ele ir para a próxima forma dele, isso é bom. Só três cristalzinhos e a gente já evolui. Moera! Mais 3 cristais Prontinho Vamos pra segunda evolução dele Que é o Golem Essa evolução aqui é muito maneira de visual Agora é o seguinte Eu não quero que ele vá mais pra direita Eu quero que ele vá pra esquerda Que é uma das evoluções finais do tipo de batalha Essa evolução final A gente só consegue enxergar nela se a gente usar armas especiais Você tá vendo ali que tem a Aquela interrogação ali Então significa que a única forma de ir pra esquerda É utilizando armas especiais A arma especial que eu tenho Que é mais útil por enquanto É o escudo, que é o que dá mais dano Deixa eu ver se eu Eu poderia até fazer mais uma aqui Mas eu tenho certeza que ela não vai ser tão útil por enquanto Então como eu só tenho o escudo de útil Vou tá utilizando ele Outra coisa também é o seguinte Ah, beleza Peguei o cristal de evolução O escudo a gente consegue fazer muito chain com ele Chain é quando a gente dá um ataque no inimigo E a gente consegue apertar o ataque forte Pra o nosso O nosso demônio de batalha E emendar o golpe Dou uma escudada Opa Dou uma escudada e aperto o ataque forte Ele automaticamente faz um combo junto comigo Já mostrei isso pra vocês antes Ó, liberei a primeira skill dele Que é a skill da bundada E é o seguinte Essa forma do tipo de batalha Ela tem duas skills A bundada nível 1 E a bundada nível 2 É isso mesmo Pra gente tá liberando a bundada nível 2 A gente precisa conseguir fazer com ele 100 vezes o combo Então esse combo aqui De quando a gente bate em alguma coisa Que aperta pra ele ajudar a gente O chain A gente precisa conseguir acertar isso 100 vezes nos inimigos Quando a gente conseguir acertar 100 vezes Ele vai tá Liberando o próximo ataque dele Até lástico já vai ser suficiente Da gente pegar os 100 cristais Que a gente precisa também Pra tá indo A última forma dele Tá ligeiro aqui Esse cavaleiro aqui Ele é invulnerável a dano Ele só sente dano Quando ele já tá Atacando Ou já tá tonto Usar a poderosa bundada Aqui A bundada Ela é um ataque bom Só que ela é um ataque muito melhor Quando ela já tá Nível 2 Porque ela deixa os inimigos tontos No nível 1 Eu acho mais fácil Usar o poder padrão dele Que é a aura O escudo ele tem um dano alto Esse bicho aqui acaba ficando tonto Depois de levar uma escudada Vai meu filho Morreu Eles já droparam um item raro que eles dropam Que não é muito raro Que é o adamantina Serve pra gente também fazer novas armaduras e armas Beleza Aqui tem alguns inimiguinhos tranquilos Eu tenho que fazer isso aqui De ficar fazendo o combo com ele Pra poder liberar o segundo nível da skill dele Epa Defesa perfeita ali Essa será foi bonita Escutada na cabeça Vocês podem ver que ele briga muito esse bicho aqui Beleza Eu tenho que ficar ligeiro na quantidade de cristais Porque eu não posso evoluir ele pra próxima forma Antes de conseguir liberar o segundo ataque dele Eu já peguei 37 São 90 cristais Então quando eu tiver lá pro 70, 80 Eu desligo a parte de pegar cristais com ele Entrar aqui no save somente pra encher tudo Continuar aqui Beleza Aqui a gente tem um inimigo novo Que é basicamente aquele mesmo inimigo lá Que é chatíssimo de roubar Porém com a diferença que ele continua sendo chatíssimo de roubar Só que agora caso a gente roube ele Ele dá um outro item Que é um item raro do jogo Que é um item que a gente consegue pouquíssimos Se é que a gente consegue mais de um Opa Preciso que ele faça aquele mesmo ataque Que ele costuma fazer Pra tá roubando ele Vou tentar ver se eu consigo roubar pelo menos um aqui Pra mostrar pra vocês Essas cabeças aqui é só Já era Esse ataque da aura dele é muito bom Acaba com os bichos Ó Muito dano Opa Esse ataque aí O ataque a gente tem que Dar perfect guard pra conseguir tá roubando ele Colocar ele em modo de defesa Quero ver se eu consigo fazer eles ativar o ataque É, tem que eliminar um aqui Senão não dá Sobrou só esse aqui Vamos ver Ah, entrou mais um agora Doé Não tava tomando nem dano nenhum Nem ele Provavelmente por causa do ângulo ali Tem mais um Esse ataque ali Quando ele dá essa rodadinha Que a gente tem que tentar roubar ele Por conta disso Acaba não sendo muito fácil de roubar ele Porque Ele não é de fazer tanto Esse ataque Beleza Aqui Só seguir por aqui Opa Logi não Aqui a gente tem outro inimigo novo Que são os unicórnios Ele é um inimigo também Que dropa um item raro Mas ele é Bem complicado de tá Dropando um item raro dele Mais três cristalzinhos aqui Mais três aqui Quantos eu já tenho? 60 Então eu posso pegar mais uns 20 Vou ficar ligeiro aqui Que eu não quero Se eu for pra próxima forma Sem ter liberado A skill Eu não vou conseguir pegar ela Nesse personagem aqui Eu vou ter que fazer outro do zero E aí sim eu consigo pegar Beleza Beleza Deixa eu ver quantos Eu já tenho 72 Beleza Mais seis aqui E eu vou desligar agora O tanto de cristais Só um pouco do lado aqui E pronto Enquanto eu estiver jogando com ele Não vai mais dropar cristais Os inimigos Já poderia colocar ele Na forma final Mas Eu quero primeiro Estar liberando A segundo nível Da skill dele Opa Um dragãozinho Aqui Tome Tome Bem resistente O dragão Beleza Beleza Aqui acho que só tem um caminho O mesmo Opa Sou eu Ah um frango assado Isso é ótimo O franguinho Ele enche toda a vida O frango assado A gente tem os pedaços de frango Se eu sou uma coxinha de frango Ela não enche tanta vida Igual o frango assado Epa Beleza Tranquilo aqui Essa tela é longa mesmo Não é a toa que ela se chama Corredor infinito Agora Ir Beleza Continuar aqui Beleza A gente é obrigado a derrotar eles Opa Esse unicorn é meio chato Ele fica se mexendo muito Beleza Ectoplasma acho que também Já apareceu na terceira tela do jogo Mas foi bem pouquinho Na verdade acho que na quarta tela do jogo Pra roubar ele A gente precisa roubar ele Quando ele estiver roxo Então ele vai ficar roxo aqui E vai vir pra cima Assim que ele vir pra cima A gente consegue estar roubando ele Mas como vocês conseguiram ver Ali é só 50 de ouro Então é nossa Que item interessante que ele dá Beleza Aqui eu sou obrigado a limpar a área Tem que tomar cuidado com esse ectoplasma Porque se ele acertar esse roxinho aqui na gente A gente fica amaldiçoado E não consegue Atacar Só quem consegue atacar Vai ser o nosso pet Aqui tem os dragões de raio Que é um inimigo novo também Mas que não dropa nada de muito útil Então vou passar direto aqui Depois a gente vai estar completando também O bestiário do jogo Todos os itens Aqui tem uma cadeira pra gente sentar E o corta caminho dessa fase aqui Vou ativar aqui o corta caminho E aqui nessa cadeira tem diversos presentes Então a gente senta aqui A cadeira vai ativar um efeito aqui Que a gente sobe E aqui vão ter diversos baús Que a gente pode pegar Meio que de forma gratuita O jogo é bonzinho com a gente Nessa parte aqui Então Só clicar aqui com a Lauren Que ela vai sair abrindo os baús Vou abrir todos de uma vez Esse aqui ela abriu? Não Beleza Mais um aqui E aqui é o que? É basicamente um presente do jogo Para o jogador que não conseguiu roubar inimigos Até agora Então se um jogador Ele não sabia como roubar um Ou mais de um inimigo Aqui ele vai ter acesso a esses itens Então a gente tem acesso aqui Ao Holy Mans Vain Forgotten Memories Esse aqui a gente já roubou Adamantina a gente já dropou Cerimônia Autua a gente já roubou Éter a gente já roubou bastante Carbon Steel Carbon Steel eu não lembro Espírito do Vento E Dark Crystal Cristal das Trevas É bom ter todos esses itens Porque além da gente precisar Para estar fabricando novos itens A gente ainda por cima Pode ter pego algum item Que a gente não tinha antes Deixa eu dar uma olhada aqui Nos itens novos Que a gente tem para combinar A gente não tem nenhuma espada nova Ah eu nem mostrei para vocês A Dragon Killer também Eu vou estar mostrando Eu fiz ela na última parte Mas acabei não lembrando de mostrar A gente tem uma lança nova para fazer Temos várias armas especiais novas para fazer Temos uma armadura nova para fazer Beleza Vou mostrar aqui a Dragon Killer rapidinho Ela é enorme Mas o moveset dela não tem nenhuma novidade não É um moveset igual o da última espada Que eu já tinha liberado Ela tem esse ataque aqui Que é o ataque da giradinha A Claymore Que eu já tinha liberado antes Ela também tem esse moveset aqui Então ela é bem bacana Em questão de aparência Mas Não tem nada muito diferente Deixa eu ver aqui o que eu preciso Para fazer essa espada Preciso de uma Anodachi Eter Tá Aqui eu preciso só de uma lança E um adamantino Legal Essa lança aqui Essa lança nova Ela é bem legal Eu vou estar mostrando ela Ok Especial Eu preciso de fazer o de que Certo Não vou gastar por enquanto Esses materiais Ok Também não quero gastar esses O que mais que eu posso fazer aqui Sazumata Vou fazer uma Sazumata então Agora eu posso fazer essa lança aqui Que é o Trident Trident E agora com o Trident Com a Anajinata E esses dois itens Eu posso fazer A Versatile Spear Que é uma das lanças mais legais do jogo E agora com tudo isso junto E mais um Trident Eu preciso farmar Para poder fazer o Trident Eu preciso pegar Cerimonial Tool E Espírito do Vento Esses dois itens A gente consegue pegar lá no No Garibald Temple A gente consegue pegar os dois lá Ó Eu consigo fazer a lança número 49 Que eu acho que é a última lança do jogo A lança mais forte Vou mostrar essas duas lanças aqui Que eu acabei de fazer A Dossanga Essa lança aqui Ela é uma lança comum Ela bate bem rápido E ela tem o moveset completo da lança Então ó A lança Ela tem esse moveset aqui Que eu já mostrei para vocês Que é o moveset do furacão E ela tem também esse moveset aqui Ó Quando você bate duas vezes Você consegue fazer Esse ataque aqui Que ele dá várias lançadas Que é bem legal A Versatile Spear Ela tem um efeito interessante Apesar dela mostrar Que ela só tem 30 de dano Na real ela tem mais Por quê? Porque todos os ataques dela Os ataques fortes Ela ganha esse efeito de fogo aqui Ele dá um ataque Ganha um ataque de fogo E esse ataque de fogo Realmente conta como um dano a mais de fogo Aqui eu consigo fazer Meio com um tornado Misturado com um ataque de fogo Bem interessante E aqui o último ataque É de fogo É bem legal Essa é uma das minhas lanças Favoritas no jogo Qualquer inimigo Que é fraco Contra fogo Acaba sendo Mais legal De estar usando Essa lança aqui Ela faz um bom estrago Não é o caso Desse inimigo aqui Eu só queria mostrar Summonar aqui O arco espuno Para me dar uma ajuda Opa Opa Beleza Aqui a gente tem três caminhos Um caminho para a esquerda Um caminho para a direita E um caminho para a frente Os O caminho da esquerda e o da direita Eles são opcionais A gente pode escolher Estar fazendo eles agora ou não Só que para poder ir para lá A gente precisa ter algumas skills Para poder estar abrindo certas portas Como eu ainda não tenho essas skills Eu vou estar Vou estar dando sequência aqui Por enquanto Acabei pegando o cristal de lança Aqui Só que ele não precisa de cristal de lança Ele precisa de cristal de espada Então vou equipar aqui A espada bastarda Conseguiu me acertar ali Então eu não consigo bater Se eu tento bater O Hector faz esse jogo de corpo Para trás Vou usar o artículo aqui Para finalizar o bicho Então eu posso bater de novo Beleza Beleza Essa parte aqui Enquanto a gente atacar aqui Continua caindo esses Esses ossos Essa coisa aqui Acho que é uma cabeça É uma cabeça de ossos A gente precisa ter um mago aqui Para poder passar Então vou invocar aqui o Morgan E aqui agora a gente pode usar O parar o tempo dele Para estar passando E aí beleza Opa Esquivar aqui Ficar esperto Que o Hector está com pouca vida Já É Tenho que matar Esses inimigos aqui O Morgan Ele não é o mais indicado Aqui para essa parte Porque como são inimigos De raio Por enquanto A skill que eu tenho Dele mais útil A skill de raio Eles vão ser resistentes Beleza O Articuno Já deve estar Faltando pouquíssimo Para ir para a última forma dele A última evolução Vamos ver se esse aqui já vai Não, ainda não Mas falta pouco Vamos ver se vai dropar Mais algum cristal aqui Esse ali está longe Eu vou passar direto Esse Ectoplasma aqui É tranquilo Ae Última forma agora Última evolução São as evoluções mais bonitas Da Da forma dele A evolução do dragão Dragão Então Só para explicar O tipo voador Aqui para a direita Ele tem duas formas finais Ele tem A da direita Que ele vira um dragão de fogo E tem ali a da esquerda Que eu ainda não liberei Que ele vira um dragão de gelo Ele é bem bonito Bem legal mesmo Opa Pensou que consigo recuperar um pouquinho De vida aqui É Bota pouquinho nisso Eu não preciso mais pegar cristais com ele Porque ele já está na forma final Fica esperto aqui Que eu estou quase falecendo Beleza Já liberei o primeiro ataque dele Que é o Ignition Blow Passou por dignição Que é basicamente jogar bolas de fogo Então Essa skill dele Ele consegue tacar bola de fogo Nos inimigos É bem útil Primeira bola de fogo Segunda Errou uma GG Aqui eu vou tentar usar a skill do mundo das bombas Porque ela geralmente é uma ótima skill Para se usar contra inimigos que ficam parados Igual esses cavaleirinhos aqui Ah tadinho Ele levou na cabeça ali Ele conseguiu acertar uma machadada nele Beleza Aqui a gente já liberou o último save dessa tela E o chefe dessa tela Vou salvar aqui Rapidinho O chefe dessa tela Ele tem diversas fraquezas Que a gente pode estar explorando A forma mais fácil De a gente estar derrotando ele É utilizando o Articuro Com o ataque dele Que ele joga as bombas Esse ataque dele Acaba arrancando muita vida Desse chefe aqui A gente está em um nível Razoavelmente baixo Para estar enfrentando esse chefe Que é nível 40 Mas Não tem problema nenhum A gente consegue derrotar ele Sem tanta dificuldade Acho que ele vai ser até mais fácil Do que o último chefe Que a gente derrotou Beleza Esperar eles me atacarem aqui Pronto Beleza Vamos para o chefe Agora Colocar o Articuro Em modo de defesa A gente vai enfrentar o Cavaleiro Sem cabeça A única chance Que a gente tem De roubar ele É quando ele faz esse ataque Não é tão fácil De roubar ele Ó Consegui Mas o problema É que depois a gente tem Que tomar cuidado Para não tomar muito dano Dele É fácil de ver Que a gente está A nível razoavelmente baixo Para enfrentar ele Por conta do dano Que ele toma da gente No geral Ele é um chefe Bem tranquilo Ele dá muito dano Mas ele não é tão rápido Tomar cuidado Com esse ataque aqui Que ele Suga uma vida boa Tanto que eu vou ter Que usar poção Pela primeira vez Aqui na gameplay Beleza Consegui esquivar tudo ali Ele sempre dá Essa sequenciazinha aqui Ele faz um follow up Ele sempre faz um ataque Que continua a sequência As vezes ele faz aquele pulo Que é o ataque mais perigoso dele E as vezes ele faz outros Que são mais simples Deu um jogo de corpo aqui Uma escudada Quando ele der Essa corridinha aqui dele É porque ele vai fazer Um ataque especial Aqui é só pular Beleza Aqui eu tenho que ficar ligeiro Foi metade já Pode ver que as bombas Elas dão um dano Bacana nele Mas Nada muito absurdo Também Claro A gente não está Num nível muito alto Também Dependendo do nível Que a gente tivesse Ele seria mais fácil Esperto agora Opa Defesa O esquema é usar E abusar Do defesa Beleza Acabou a vida Do Articuno Então vou estar Summonando aqui O sword land Para ele estar Finalizando junto Com ele Ó Vacilei aqui Tomei de graça Opa Fica esperto Esse 1 de dano Não ajuda tanto Mas Vamos ver É o sword land Ele está nível Bem mais baixo Do que Necessário Para conseguir dar Algum dano nele Mas beleza Dá para derrotar Opa 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 E eu ainda consigo Dar um dano Bacana nele Faleceu Cavaleiro sem cabeça Morre Do lado Beleza Aqui agora tem Uma cutscene De que basicamente A água De todo o mapa Do jogo Ela baixa Então Você tem uma redução Nos continentes O castelo do Drácula Aparece E a gente libera Esse caminho Aqui para o castelo Do Drácula Eu não vou estar Fazendo esse caminho Agora Porque como eu comentei Antes da gente Estar indo para a última tela Eu vou estar liberando O restante das questões Que falta liberar No jogo Ainda tem muita coisa Para explorar nas telas Partes secretas Ainda falta explorar A dungeon Mais difícil do jogo E isso tudo Eu acho legal De fazer Antes de estar Indo para a última tela E matar o último chefe Beleza Então O saldo Aqui a gente Completou A tela do Corredor Infinito Infinite Corredor Na próxima parte Do detonado A gente vai estar Tocando mais As questões De organização Dos monstros Vou estar upando Alguns monstros Aqui Pegando algumas Skills E acho que eu vou estar Explorando também A torre mais difícil Do jogo Beleza pessoal Fico por aqui Então Valeu E até a próxima Tchau